Reiterando aqui, Marcos Aragão Caio é nosso amigo aqui do programa, é um cara gente boa. O que foi que ele fez que deixou vocês pistola? Raider, para início de conversa, eu quero que fique bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do Marcos Aragão, pelo contrário, eu até admiro o trabalho dele, mas há situações que fogem até ali, foi um momento acalorado, um momento que você, por ser um orador, você se indigna com o que acontece, que fique bem claro. Então, ele sendo uma pessoa pública, eu me senti no direito de citá-lo no meu alvo. Então, o que foi que causou isso? O que causou isso, Raider, é uma fala antiga do Nobre Repórter em dizer que o Miguel Velho, como ele fala de outras localidades, uma forma pejorativa de falar que o Miguel Velho é uma terra sem lei, é uma terra com desmando, uma terra que está à toa. E também teve a infelicidade, e onde me causou mais indignação, foi em dizer, por várias vezes, que tem gravado, todo mundo tem gravado, que quisesse castigar alguém, comprasse uma casa e desse uma morada no Miguel Velho. Então, cara, eu acho assim, a comunidade já é uma comunidade que já é mal vista, mal assistida pelo poder público. E quando você, que tem o poder nas mãos, que é uma arma valiosíssima e poderosíssima, que é o microfone, você tem que saber usar ela com sabedoria. Então, por mais que alguns entendam que foi uma brincadeira, que é a forma de se expressar, isso está trazendo prejuízos à nossa comunidade. Isso está trazendo sérias restrições à nossa comunidade. porque hoje, Rainer, falas como esta, e de outras pessoas também, que não é só ele, mas eu falo que no cenário hoje ele é uma pessoa pública, ele trabalha em uma das rádios que tem um poder de audiência altíssimo dentro do nosso município. Então, isso vinha trazendo prejuízos para a gente. Como? Hoje a gente está em uma localidade, Rainer, que hoje tudo é difícil para a gente. E eu posso dizer para você com clareza que é tudo difícil para a gente, porque se a gente chega na rua, um mototáxi que a gente vai pegar, se a gente falar que mora no Miguel Velho, o cara se recusa ali. Um Uber, se a gente chamar, ele cancela a corrida. Uma pizza, se a gente comprar, ele não vai levar. Se a gente compra um móvel na rua, tem horário determinado, as pessoas se recusam a levar. Então, assim, a gente precisa de pessoas ou de programas compromissadas com a nossa comunidade. Não só com a nossa comunidade, a gente fala hoje, que a gente vem falar do Miguel Velho, mas com toda a laboria em si. Porque, como você, como teve outras emissoras que abriu espaço para a gente, para poder a gente estar reivindicando, fazendo pedido sobre o Miguel Velho, teve aqui vocês, aqui do Intera, que abriu esse espaço para a gente, para a gente estar mostrando que o Miguel Velho não é isso que estão pintando. O Miguel Velho é um bairro pacífico. Mas você não acha que foi a maneira de Marcos de se referir a esses problemas que vocês lerem e falam que o Miguel Velho tem? Cara, eu acho que teria uma maneira melhor de falar. Eu acho que quando você usa um termo desse, você termina afastando as pessoas. Nem todo mundo tem um esclarecimento. Nem todo mundo é esclarecido. Mas algumas pessoas podem entender dessa forma, como eu estou dizendo. Mas isso aí já é de longas datas. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Então, eu posso dizer que no dia que ocorreu isso, da minha fala, ele não falou naquele dia, exatamente naquele dia. Só desdenou da situação que aconteceu, da gente ter que parar um ano, porque tinha um... Era do Atlético o ônibus, não? Não. O ônibus da empresa ATP, que tivemos que parar na estrada, porque tinha pessoas que, segundo foi informado, que estavam assaltando no meio do caminho. Então, quando foi veiculado no meio-dia no programa, foi de uma forma desdenhando, né? Não se deu aquela conotação. Te merecia. Porque assim, a gente sabe que a... Você estava ouvindo na hora ou passaram para você? Passaram, que tem os áudios, o pessoal tem o áudio. Tem o pessoal que grava, né? Grava, o pessoal tem o áudio. E você sabe que hoje todos os programas... Mas o pessoal também não ligou na hora, na rádio, ali, para... Não, porque é isso assim, o pessoal diz que essa fala não era agora. Já vem de tempos, de anos. Não é a primeira vez. Se você quer castigar alguém, compra uma casa e dê para morar no Miguel Velho. Agora eu lhe pergunto, né? Se eu disser para você, se eu chegar para você, você quer ver sua marca falir? Não, não quero. Coloque no programa inteiro. Que é isso. Que é isso. Você está entendendo, cara? Não faz a fica mesmo. Não, eu estou fazendo para você ver como é, né? Olha que a gente está no diálogo aqui, a gente está debatendo sobre esse assunto. Tudo que você puxa de negativo, vai ser negativo, cara. Eu posso lhe dizer o seguinte, poxa, muitas famílias, essa semana toda, depois da repercussão do áudio, muitas pessoas chegaram para mim assim e disseram assim, luxúria, você foi uma voz que a gente aqui repetiu há muito tempo e agora chegou uma pessoa que se me manifestou. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, como foi falado no rádio, ele falou que eu estava procurando me aparecer. Não, eu falei com um morador. Eu não falei com um representante do bairro. Eu falei por mim naquele momento. Só que chegaram outras pessoas que se sentiram representadas pela minha fala. Você está entendendo? Não deu assim. Quando você me fez o convite, eu disse, a pessoa mais qualificada e a pessoa legal hoje para falar sobre o bairro Miguel Velho, chama-se Ana Cláudia, que é a presidenta eleita, que representa as pessoas que confiaram o voto a ela. Então assim, eu na minha, como eu disse na rádio do colega nosso aí, vou citar o nome porque merece nosso respeito também. Reinaldo Silva, o cara que abre espaço para a gente, que sempre está ali fazendo as cobranças que nós colocamos lá, tentando nos ajudar na forma que é possível, se manifestou favorável aquilo que a gente estava pedindo. Em momento nenhum, eu fui para afrontar ele. Eu só achei que a fala dele está trazendo prejuízos à nossa comunidade. Deixa eu te perguntar, porque assim, você é um cara de gente boa e ele também é um cara de gente boa. Você já tentou dialogar com ele sobre essa situação? Rapaz, não. Eu acho assim, como eu citei o áudio, no áudio eu citei o nome dele, ele poderia, se ele quisesse me ligar, eu tenho o meu número nas redes sociais, porque eu não procuro esconder quem eu era, ele poderia chegar, me falar algo, e outra, eu não preciso, e não vou, e não quero, me retratar com ele. Sabe por quê, Rael? Porque em momento nenhum eu ofendi a pessoa dele, porque da mesma forma que eu me senti ofendido, que ele está se sentindo ofendido agora pela minha fala, eu me senti ofendido também pela fala dele. Então assim, tiveram terceiros que vieram me procurar, pessoas influentes, têm meu respeito, sabem do que eu estou falando, não vou citar o nome também que eu não precisa, sabe do que eu estou falando, e eu disse, não quero conversa, porque eu não fiz nada, e quando eu não preciso de direito de resposta, quem precisa de direito de resposta é a comunidade. Ele não me deve satisfação, realmente, ele não me deve satisfação nenhuma, ele deve satisfação à comunidade do Bíblia Velho, e tem um representante legal. Ele poderia abrir o espaço, da mesma forma que ele veio me criticar pela minha fala, ele poderia abrir o espaço para a representante do bairro se pronunciar, ou pela minha fala, ou de algo que ele tivesse falado. Não, ele preferiu tentar me coagir, cesear meu direito de fala ao dizer que vai me processar. Ô, meu amigo, estamos aí para isso.